Há exatamente um ano, o Paraná viveu um dos episódios mais violentos no sistema penitenciário do Estado. A rebelião na penitenciária de Cascavel. Presos foram decapitados e jogados no telhado. Houve muita destruição. Apesar da gravidade do caso, pouca coisa mudou. E quantos deles não vieram dar ideia com nós? Os jogos de horror não saem da cabeça. Foi horrível de ver. Uma cena que é só em filme pra gente ver esse tipo de cena, né? Eu nunca tinha visto uma cena assim, real. E foi o sufoco. A gente passou muita tristeza, dois dias. Dois dias sofrendo aqui, esperando, né? Mas foi bem difícil. Doze meses depois de assistir de perto esse caos na PEC, dona Laide prepara o lanche pra agradar o filho no dia da visita. Levantando as mãos para o céu, por ele ainda estar vivo, mesmo preso em uma penitenciária tão tumultuada. Tenho muito medo. Eu creio que meu filho vai sair logo daqui, né? Eu tenho medo, né? Cada vez que a gente vem, a gente escuta os meninos gritar lá dentro. Dá um negócio ruim na gente, porque eu vi toda aquela cena, né? Os gritos, o desespero da família aqui fora. Então, eu temo isso. Cada vez que eu venho, eu fico com medo. A sensação de medo ainda é constante e não é por menos. Este lugar virou cenário de terrorismo durante a rebelião, que começou com dois agentes penitenciários feitos como reféns. Da madrugada de domingo em diante, muita tortura. Detentos foram enforcados, jogados de cima do telhado. Cinco mortes e incontáveis feridos. Violência que exigiu cautela da polícia. Longas negociações sem sucesso. Até que a transferência de mais de 800 detentos para outros presídios foi acalmando os ânimos e gerou o fim do motivo. Houve um estrago bastante considerável, né? E agora terão que novamente fazer as reformas para que possa receber a mesma quantidade que tinha anteriormente. O resultado foi uma penitenciária quase que completamente destruída. A estrutura continua a mesma desde a época da rebelião. E apenas 30% do prédio está sendo aproveitado. É que a reforma da unidade, mesmo um ano depois, ainda está emperrada. O governo do estado informou que, por enquanto, nenhuma empresa se interessou em fazer os reparos. Com muito custo e mesmo no aperto, alguns serviços foram retomados. Hoje, dentro da PEC, aparentemente, está tranquila, né? Assim, em termos, os atendimentos. Em termos de trabalho, por exemplo, ficou prejudicado, né? Porque a fábrica foi destruída, né? A questão das salas de aulas voltaram, tá? Hoje os alunos já estão estudando novamente, tá? A parte médica, por exemplo, tem as técnicas de enfermagem, que fazem primeiro um pré-atendimento. E no caso, se o preso precisa se ausentar, os chamam o SAMU ou solicitam a escolta de emergência para alguma unidade médica da cidade. Tudo feito no limite, com o mínimo de segurança. O espaço, que abrigava 1.040 presos no ano passado, tem apenas 320 hoje. E ainda assim, com a capacidade reduzida, o número de agentes penitenciários é considerado insuficiente. São cerca de 20 por dia lidando com os detentos. A falta de estrutura para trabalhar, ela é terrível, né? Isso aí em qualquer ambiente de trabalho, né? Sobretudo num ambiente de pressão, num ambiente de perigo iminente, como é numa penitenciária, né? Hoje em dia, tendo em vista os problemas que se tem na estrutura de segurança, portões que não funcionam, cubículos que estão em condições precárias, né? Sem que haja a manutenção devida. A falta de quantitativo de servidores para se fazer um procedimento de segurança, ela acaba, né, inviabilizando os próprios procedimentos, né? Sem qualquer condição de receber mais presos, a consequência, de acordo com o juiz da vara de execuções penais, é a sobrecarga no sistema penitenciário da região. Eu vejo com muita tristeza e é lamentável essa significativa demora de quase um ano já na reforma da PEC, que poderia viabilizar 800 vagas que estão fazendo muita falta, não só para Cascavel, mas para as comarcas que pertencem à VEP de Cascavel, para aliviar a população carcerária das cadeias. Assim, as chances de novos conflitos se multiplicam. Não se pode hoje falar de que não existe facções criminosas dentro das unidades prisionais. E esse tipo de situação, ou seja, essa falta de estrutura do Estado dentro de unidades prisionais, ocasiona conflitos. E esses conflitos são, sim, ameaças de rebeliões, né, de motins. E se fala que, eventualmente, de que se ocorrer uma rebelião aqui novamente, será rebelada todas as unidades prisionais do Estado do Paraná. Bem, esse negócio de demora do Estado não é novidade para ninguém, né, para solucionar problema. Não resolve mesmo, é demorado, nada acontece no prazo. É, isso a gente está acostumado. Agora, na questão das cadeias. Quantos presos foram responsabilizados pelos danos? Quantos presos foram processados pelo Estado por danos e vão ter que pagar isso para devolver o dinheiro para nós? Que pagamos impostos com o nosso trabalho, porque a gente trabalha, a gente não rouba, a gente não mata, a gente não estupra, a gente não furta, a gente trabalha. Então, a gente paga imposto. Então, eles quebraram o patrimônio público, quem vai pagar sou eu, é você. Quantos foram processados? Quantos vão ter que pagar? Tem gente ali que quebrou tudo, já cumpriu a pena ou conseguiu um benefício e já está na rua, assistindo essa reportagem na TV e dando risada. Foi eu que meti fogo naquela lá. Olha lá, aquela lá foi eu que quebrei. Estão dando risada, absolutamente risada. Cadê deixar esse povo preso numa unidade industrial até pagar o dano que eles fizeram lá? Cadê? Hã? E assim fica fácil.